Música Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Neste vídeo tem aqui um vídeo da GTA V Que vai ser Só aqui um bocado Está muito alto eu sei Está muito alto mas é no meu Não é no vosso Aqui, deixa eu ver aqui baixar o volume Está feito E Vamos aqui um vídeo de Uns 10 por volta 10 minutos De eu a fazer drifts pela cidade Não é com este carro que vou fazer drifts Ainda vou escolher qual é que vai ser o meu carro Este é o carro que saiu Há dias Na segunda-feira Já o tunei Já está tudo no máximo assim Aqui está o carro Eu quero curtir Abraba Eu tenho uma garagem Que eu acabei hoje manhã de tornar os carros Uma garagem só de carros para drifts É ali Fica aqui o carro Aqui está o carro Hum Vamos entrar na garagem e escolher qual é que vai ser o carro para o Drift Aqui pela cidade Aqui pela cidade de Los Santos Ora bem Aqui está o carro Tem aqui estes carros todos Tem aqui estes carros e este aqui laranja É o melhor para drifts O laranja é o melhor para drifts O laranja é o melhor para drifts Mas entre o laranja e aquele vermelho E este nem é o vermelho Ou aquele do pallor Não sei Assim Eu vou com um E acho que apesar daquele laranja que é o fulto Ser bom para drifts Ser o melhor para drifts E este aqui é o que consigo controlar bem o carro Se tiver a escapar É fácil virar E aqui está o carro E este carrinho aqui Este Nissan Skyland Bonito Para mim aquela estampa está top Bora começar em 3 2 1 Let's go Aqui está Aqui está Aqui está Aqui está Este aqui estava a escapar o carro Para lá continuar não há problema Não há problema nenhum Porque drifts É a minha zona Drifts aqui é a minha zona E bora lá E por um espaço mais apertado E por um espaço mais apertado O que é fixe é drifts é fixe Já não lembra é onde é que é Mas deixe-me cá abrir Ok já sei onde é que é Untado Bora lá Bora lá Me cumple Que errófia Ei 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 E o sonder Ia arrancar mesmo Não vaishment Eu não vou Eu não sei não sei, para aqui é, para aqui, não, para aqui não é, para aqui, na parte de estacionamento que anda procura, vermelho, não sei onde é que é, ah é que é para aqui, e não é as partes de estacionamento que estava à procura, não é, mas, é, não, é melhor ir para o outro, que o outro já conheço, ora lá, já volto pessoal, quando chegar lá, e até já, pessoal aqui está para chamar aqui a Vófia, Errou, é só para tirar o poço, 3 bofas para começar a fazer o Drift Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver É assim Esse é o Drift sim, mesmo com bofia Não vem num carro Carro, preciso carro Aqui está Aqui dois já Bora Let's go É bebê também acho Ok, tem helicópteros Não peguei meu em troco, não me chatei agora Drift sim, mesmo aqui é pequeno Olé, bebê, anda aqui Che, che, melhor Drift Ei, ei, toquem tudo aqui Eu saio da freia, antes eu não acho Esse não tem, acho que é esse que eu tenho aqui Não sou eu Não tenho um carro, não Não tenho nenhum carro Agora vou só liberar da polícia aqui a derramar Tá feito Che Checa Aqui ela abracamos Ai não Como é que descobri Eu já tinha passe do radar Mas tem que voltar para trás E já vi um helicóptero Se não tivesse a pedra ali Tinha conseguido fazer o melhor saldo possível Não consegui escapar Só tem a quantidade Chegar a A rua É agora Com aprender como é que te escapa aqui Aprendi Truques em missões Numa missão de modo história Bora lá No helicóptero segue Opa Ver se não consegue se apanhar Ok Duas gofias ali Queriam Queriam Mas não conseguem Não é nada É Mete aqui a frente Depois Não tem boa Eu não fiz nada Eu estava aí para um sítio Não fiz nada Checa Bom pessoal O vídeo vai acabar por aqui Espero que vocês tenham gostado Não é que like Se eu vou apanhar Subscrevam Quem não gostar Até o próximo vídeo E Fui Obrigado